Música Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um study vlog e agora vai ser um study vlog produtivo Eu vou fazer resumos, vou estudar para as provas, vou mostrar para vocês como eu estudo E também vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina de estudos Então já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo Gente, olha só, eu vou começar então planejando a minha semana no meu bullet journal E eu vou usar esses post-its que eu recebi, foi o recebido da Casa do Papel Inclusive eu tenho um cupom de desconto que é Giovanna Bax, que dá 10% de desconto Até o dia 5 de outubro, então vão lá aproveitar Eu escolhi essas cores, eu achei elas muito bonitas Então agora vamos começar a planejar Eu separei alguns post-its ali, foram 5, vou botar os dias da semana Mas primeiro eu tenho que colar a parte de baixo deles para eles não ficarem levantando E eu acho que essa é uma ideia prática, que se você tiver post-its, não precisa ser de cores diferentes Caso você não tenha muitas opções de post-it em casa Mas você pode pegar uma cor de post-it, tanto faz Fazer com caneta mesmo, ou até mesmo desenhar o post-it E você pode fazer isso no seu bullet journal ou em algum caderno Eu peguei então a Le Pen, que é para fazer letterings pequenos Eu comecei escrevendo segunda, vou escrever terça, quarta, quinta, sexta Os dias da semana E depois eu vou botar algumas coisas que eu preciso fazer Algumas provas, o que estudar Enfim, eu vou planejar minha semana Mas claro que a gente não tem certeza de tudo que a gente vai fazer Então eu não vou botar tanta coisa assim Até porque eu não gosto muito de botar tantas coisas Porque eu acho que eu me perco e não consigo completar Agora eu vou escolher as minhas prioridades para cada dia E vou começar a escrever Esse título ele ficou bem simples, eu gostei bastante Eu acho que deu um realce O segundo eu fiz com a Le Pen Inclusive falando em títulos aqui nos shorts do YouTube E também lá nos rios do Instagram Se você não me segue, arroba Giovanna Mibax Eu posto muitas ideias de títulos Sem lettering, com lettering, mais simples, mais detalhado E eu tenho certeza que se vocês estiverem precisando Lá vai ter muitas ideias para vocês Então sigam meu Insta e também acompanhem aqui Os shorts do YouTube que tem várias ideias Gente, esse planejamento vai ficar lindo Eu quero muito ver o resultado final Ele não precisa ser muito detalhado para ser bom Até porque a gente não vai conseguir cumprir todas as metas que estão aqui Então eu não botei tantas coisas, mas eu adorei Bom, agora eu vou selecionar uma combinação de cores bem bonita Para fazer o meu resumo de ciências Esse conteúdo ele não é tão extenso Porém como eu já revi os outros Eu também quero rever esse Vou escolher também algumas brushes Aqui eu tenho várias opções E eu acho que a combinação final vai ficar linda De caneta preta eu peguei a Sarasa A zebra Sarasa Eu gosto muito dela Eu acho que ela escreve super bonito E ela também deixa a minha letra um pouco mais bonita Eu não sei explicar Não sei se é a pigmentação dela Mas eu acho que minha letra fica mais bonita Quando eu estou usando ela Comecei então fazendo o título Que ele não é muito detalhado Mas eu acho que como o resumo também não vai ser tão detalhado Acho que ficou bem bonito Eu usei uma brush da Cis Eu também usei a parte fina dela A parte de canetinha E usei uma brush da Le Plume Que eu gosto bastante Olha só Eu comecei então o meu resumo Eu não gosto de começar muito com subtítulos Essas coisas assim Eu ponho um asterisco e eu começo Eu gosto de sublinhar no meu resumo Gosto de fazer flechas Também gosto de fazer asteriscos Eu acho que se você enfeitar muito o resumo Você vai acabar não se concentrando no que você tem que ler Porém eu também acho que se ficar tudo preto Você vai ficar com preguiça de ler Não vai conseguir se concentrar Então às vezes é bom sublinhar Fazer alguns riscos Flechas Eu acho que ajuda bastante Esse conteúdo de máquina simples Tem muitas pessoas que eu já falei sobre o conteúdo E falaram que nunca tinha ouvido falar e tal Não é um conteúdo muito conhecido Mas muita gente achou que era sei lá De matemática, geografia, essas coisas assim Outras matérias Porém é de ciências E é um conteúdo bem diferente Nunca tinha visto Tem força, trabalho Inclusive tem uma fórmula que tem que saber Mas ela não é muito grande É bem fácil de decorar E eu acho que quando tiver um teste sobre essa matéria também Só sobre essa matéria acho que eu vou bem Porém o teste que eu vou ter, a prova Vai ter outras matérias do trimestre passado E desse também que a gente vai estudar Então eu acho que eu tenho que fazer resumo de tudo Eu fiz a cópia de novo de algumas coisas da aula Porque às vezes quando a gente tá com preguiça de copiar na aula Ou ele dita, vai muito rápido Tem que copiar muito rápido E daí a letra fica feia Não dá pra entender Ou às vezes não consegue copiar tudo Então ele sempre posta no Classroom Eu fui, peguei e refiz a cópia das verminoses Que é uma parte que eu ia cair na prova E eu acho que vai me ajudar Tá bem bonita a cópia Inclusive eu vou mostrar uma foto pra vocês lá no IG E se você não me segue é Giovanna Mibax Gente, nesse resumo eu quis variar um pouquinho do meu estilo Eu tô fazendo subtítulo, eu tô usando bastante cor Eu não tô fazendo tantos textos assim Porque eu acho que eu ia ficar mais resumido Porque geralmente eu faço resumos com muito texto E eu acho que isso me prejudica Por exemplo, quando eu fiz um resumo de história De três páginas pra prova trimestral E eu acabei indo mal Porque eu não resumi bastante Eu anotei o conteúdo e eu achei que fosse um resumo Então eu vi algumas videoaulas explicando mais ou menos E agora eu entendi melhor que você não pode botar tanto conteúdo assim Se não fica um resumo Por isso que também tem ficha de estudos Pra algumas pessoas que não conseguem fazer Que põe muito conteúdo Porque a ficha limita, né? Não tem tanto espaço Eu anotei aí essa fórmula com um quadrado Porque é importante Então eu acho que ficou bem bonito E eu tô gostando bastante desse resumo Eu achei bem satisfatório de fazer Não sei se é a palavra certa Mas é muito bom fazer esse resumo Porque ele é um resumo leve Não tem tanta coisa E o conteúdo também não é muito extenso Gente, eu acho que esse resumo vai ficar muito bonito E vai me ajudar bastante pra estudar Eu gostei muito dos tons de cor que eu escolhi Eu acho que roxo e azul são cores que combinam muito E eu sempre uso E uma coisa que eu também gostei, gente Porque eu acho que eu consegui realmente resumir o conteúdo Porque se vocês acompanharem aqui o meu G E também no YouTube Vocês podem ver que nos meus resumos Eu geralmente escrevo bastante coisa E aqui eu não escrevi tanta coisa Eu acho que ajuda mais Eu escrevi o básico, o conceito mesmo E eu também gostei que eu fiz subtítulo Eu não sei se vocês notaram Mas eu nunca faço Ali de força e trabalho Usei marca-texto também Eu geralmente uso a parte fina do marca-texto da Mildliner Porém eu usei a parte de marca-texto mesmo nesse resumo Eu acho que mudando um pouquinho as coisas também ajuda E outra coisa que eu gostei Que eu inverti as cores Quando eu tava usando azul Eu comecei a usar roxo pra sublinhar E quando eu tava usando roxo Eu comecei a usar azul Eu gostei bastante desse resumo Eu acho que ele vai ficar lindo E também vai me ajudar bastante pra estudar O que vocês estão achando? Me conta aqui embaixo Qual o seu método favorito de estudos? É meu livro É fazer resumo É ver videoaulas O meu é fazer resumo E o de vocês Gente, esse resumo ficou muito lindo E eu também peguei um docinho Pra comer depois de tanto trabalho Também vou beber uma água Enfim, gente Esse foi o Estudivlog Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau E tchau